Uma balança de precisão utilizada para pesar as drogas, um tablete de maconha com 230 gramas, além de eletrônicos. Dessa vez o trabalho da PM ocorreu na rua Itacolomi, bairro Menino Deus, não muito distante do terceiro batalhão. Cerca de duas quadras do batalhão, a equipe de inteligência da polícia militar repassou para a equipe ROCAM que o indivíduo havia saído de uma residência onde havia denúncias de venda de entorpecentes. A equipe localizou esse indivíduo, foi realizada a abordagem, com ele havia uma mochila, onde foi localizado cerca de 120 gramas de maconha em dois tabletes. Depois de vistorias na residência apontada pelo primeiro abordado, os policiais localizaram o restante do material. Foi conversado lá com o proprietário da residência, a mãe dele, que a princípio não sabia da situação que estava ocorrendo na residência dela, então ela franqueou a entrada da equipe, onde em buscas foi localizado mais um tablete de cerca de 230 gramas, e também um notebook, que foi informação que foi usado como moeda de troca para a compra dessa droga anteriormente. O morador e sua namorada, ambos de 20 anos, assumiram a propriedade do material. O casal e o primeiro abordado, de 18 anos, foram detidos e encaminhados para a delegacia de polícia.